Olá Daniel, uma ótima tarde para ti e para todos que acompanham o NTSUL de hoje. Eu estou aqui com uma convidada especial, ela que já é conhecida da nossa audiência, Stael Cia, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada, uma alegria estar aqui novamente. Então, a gente quer esclarecer essa questão, Stael. A gente teve chuvas, uma loucura na verdade, uma chuvarada acima dos 600 milímetros em São Paulo, METSUL está rebatendo na internet porque sim, emitiu alertas com precipitações aí prevendo acima dos 500 e chegando até 700 milímetros. Realmente, inclusive eu estava trabalhando aí junto a METSUL e fazendo essas projeções. Conta para o pessoal de casa aí. Pois é, os eventos excepcionais de chuvas realmente não são fáceis de se prever, não é algo corriqueiro, realmente tem uma grande responsabilidade por trás de um alerta pesado, forte, que foi o que a gente fez ali na quinta-feira, na véspera da saída do pessoal para o litoral. A gente começou a ver os modelos, as projeções e ficou muito preocupado porque a gente sabe que são milhares de famílias que descem o litoral paulista. Eu já morei em São Paulo, sete anos, sei que o carnaval é uma data que ainda tem calor, as pessoas vão para uma praia buscando descanso, buscando diversão. Então, na quinta-feira, dia 16 de fevereiro, a gente emitiu um alerta em vídeo, emitiu um alerta em texto, emitiu um alerta nas nossas redes sociais, falando desse risco. Havia tempo suficiente, sim, para uma certa preparação, seja da pessoa, do usuário comum da informação, seja das autoridades, e aí a gente ficou acompanhando. Realmente, prever 500, 700 milímetros aqui no Brasil não é algo comum por parte dos institutos. A gente acabou sendo ousado como a gente é em outras ocasiões também de grandes eventos meteorológicos em território nacional. Algo raro que, infelizmente, se confirmou, né? Prever outro, para quando? Isso pode se tornar corriqueiro, infelizmente? É, a gente tem percebido e a gente até trabalha muito com os dados históricos, né? Porque quando a gente fala assim que foi um evento de chuva, o maior evento de chuva em 24 horas em um século, é porque há mais de um século se mede chuva em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. Então, nós temos dados concretos, imagina 100 anos medindo todo mês de fevereiro. Então, a gente sabe que essa chuva em um mês de fevereiro não é corriqueira, não é normal, ainda mais. Se fosse o mês inteiro, já seria algo histórico. Em poucas horas, mais histórico ainda. E isso não só pensando em Brasil, mas a nível mundial, comparando com eventos de grandes acumulados de chuva do mundo inteiro. Então, não foi algo corriqueiro. O que a gente percebe? A gente percebe que esses eventos extremos, com 500 milímetros, com 700 milímetros, que antes acontecia a cada 50 anos, a cada 100 anos, realmente tem se tornado mais frequentes, mais comuns. Aí a gente tem que imaginar isso acontecendo em regiões de grande densidade demográfica, em regiões de encosta, onde a população mora, vive, modifica aquele solo e ainda recebendo todo esse acumulado de chuva. Então, isso realmente é uma receita perigosa que pode resultar em grandes desastres. Então, a gente tem que começar a pensar que isso pode ficar cada vez mais comum, vai nos dar um trabalho de cada vez mais alertar e verificar as informações e analisar os dados. E talvez pensar em como fazer com que essa informação chegue lá na ponta, porque muitas vezes, quem mora lá, talvez, não tivesse acessado uma previsão de tempo, não tinha esse conhecimento. Então, tem todas essas questões que precisam ser pensadas e, principalmente, por parte do poder público, que vai ter que trabalhar com uma maior frequência de desastres, um maior empenho, não só no socorro, mas na reconstrução dessas áreas, o que vai exigir também muito mais recursos de vários setores. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul outra estiagem. Como é que esses extremos aí, e até quando, né, toda essa questão, essa seca, ela deve ir? É, aqui no Rio Grande do Sul, realmente o cenário é oposto, né, a gente até teve alguns grandes temporais aí nas últimas semanas e tudo, por consequência até mesmo do calor extremo, mas o cenário nosso é outro, acredito que essa estiagem está se encaminhando para o fim, é um processo longo, mas está se caminhando para uma melhor, na medida em que o Laninha está chegando ao fim, que é o causador principal, né, desse terceiro ano seguido de Laninha. Então, entre outono e inverno, aos poucos, a chuva vai voltar a acontecer e vai recuperar essas áreas que têm sofrido com a estiagem. Enquanto você está falando aí, Stael, eu estou consultando aqui no meu celular a questão da previsão do tempo, né, e a gente tem para esta quinta-feira ali 50% chance de chuva na sexta 40, no sábado 50. É uma pergunta do pessoal que está lá em casa, né, esses 50%, 40% é a probabilidade de chover ou é a área total do país onde vai chover? Tem essa dúvida aí rolando também na internet, né? É, é assim, eu acompanhei na semana passada até essa dúvida. A METSUL não trabalha dessa forma, a gente não trabalha com probabilidade, outros institutos gostam de trabalhar com essa questão da probabilidade, a METSUL não, a gente vai dizer se vai chover ou não, a gente detalha que vai ser isolado, passageiro, se vai ser mais abrangente, não é o método que a METSUL utiliza na sua previsão. Mas como se fala em percentual, é a probabilidade de sim ou não de chuva, não é sobre a área, não, então a questão da probabilidade que outros institutos trabalham é sobre a possibilidade maior ou menor de chuva, então quando fala acima de 50% é maior chance de chover do que não chover, né, e quando é menor de 50% é menor chance de chover, não tem como fazer essa previsão por área, então se foi um equívoco, foi uma fake news, eu não sei exatamente como é que começou esse debate, que eu acho que é sempre importante, é uma dúvida de muitas pessoas, é preciso que se esclareça, mas não é o método que nós adotamos aqui na METSUL, a gente faz a previsão sem essa questão da probabilidade. E com toda essa estiagem aqui no estado, o que acontece? Muitas vezes a gente acorda lá, corre no celular e olha 100% a probabilidade, aí marca o horário, ah, vai previsão de que chova meio dia, duas da tarde, só que quanto mais a gente vai se aproximando daquele horário em que dizia que iria chover, mais vai diminuindo esse percentual, daqui a pouco ele cai lá para 50, 40, 30, daqui a pouco zera. Aí é o desespero total, né, porque a gente olha para o céu, daqui a pouco não tem nuvem nenhuma e pensa, mas de onde vai vir chover, a estiagem ali segue ao longo das semanas, infelizmente. É, e muita, a previsão que as pessoas costumam consultar no celular é um aplicativo que gera algo automatizado, né, não é um meteorologista que fez aquela previsão, é uma previsão crua de modelo meteorológico e aí dependendo do modelo que é usado como base para gerar a informação naquele aplicativo, realmente acaba ficando um pouco confuso, né, não tem um olhar do meteorologista que tem experiência de trabalhar com aquela região, com aquela cidade, porque cada região tem a sua peculiaridade, mesmo dentro do Rio Grande do Sul, nós temos vários microclimas, então o aplicativo do celular, ele é útil sim, ele serve aí para a gente decidir a roupa, tomar decisões que não envolvam grandes prejuízos, mas uma decisão de uma lavoura, uma decisão de uma coleção, por exemplo, de roupas, ou mesmo de ter ou não estoque determinada bebida, por exemplo, uma decisão que envolve um prejuízo, um risco maior, deve ser feita com um meteorologista, porque esses aplicativos de celular realmente são muito bons, de fato, são tecnologias aí que são úteis para o nosso dia a dia, mas não para grandes decisões, eu acho que aí não, para esse fim não serve. Falou da questão ali para lavouras produtores, o que a gente consegue já prever para o inverno, porque com tanta estiagem os reservatórios de água estão em nível crítico, se não zerados, né? A gente vai ter chuvas significativas ao longo do inverno, capazes aí de, daqui a pouco, até transbordar, né? Termos enchente e reservar água suficiente para a próxima safra, já pensando lá no próximo ano safra? Ah, ainda é bem cedo para a gente falar sobre isso, mas assim, o que a gente tem é que provavelmente no inverno a gente vai passar por um processo de transição de laninha para neutralidade, agora no começo do outono, depois há uma expectativa de que o alninho volte no segundo semestre de 2023, isso se confirmando significa um potencial muito maior de chuva, de períodos aí de chuva mais volumosa, até mesmo com excessos, até mesmo com riscos de cheia, de enchente, isso falando de uma forma geral, né? Isso não é uma previsão, não é a previsão da Metsul, mas o contexto nos desenha um cenário bem mais úmido para o segundo semestre de 2023, e se o alninho seguir durante o verão, ser ótimo para o setor agrícola, porque aí rompe realmente essa sequência de tantos anos de escassez de chuva, de ondas de calor extrema com baixos índices de umidade, então aí vira a chave mesmo e a gente tem um cenário bem mais otimista para a próxima safra de verão, mas isso ainda está, assim, numa tendência, um cenário que ainda não está 100% confirmado, a gente está falando dentro daquilo que a gente tem hoje, né? E é recém-fevereiro, então tem muita coisa para acontecer, vai ser muito determinante em que momento o alninho vai se instalar, com que intensidade e se será um alninho mais longo, de ciclo mais duradouro, tudo isso vai ser determinante para a qualidade da chuva, se vai ser a chuva que realmente vai nos ajudar, mais nos ajudar do que atrapalhar, porque anos de alninho muitas vezes também, como 2015, que a gente teve um super alninho, foi um ano de grandes prejuízos pelo excesso de precipitação, foram muitas enchentes, inclusive aqui na região metropolitana, então acredito que daqui uns dois, três meses a gente tenha uma certeza maior para fazer um prognóstico de fato e aí trazendo detalhamento do que a gente pode esperar, mas acredito sim que o inverno vai ser um período de recuperação de balanciais, de rios, de açudes e vai nos preparar melhor, pelo menos aí para o segundo semestre de 2023. Tomara que sim, os produtores estão precisando disso. Estael, é sempre muito bom falar contigo, levar essa informação precisa para o pessoal de casa, eles que tanto pedem para a gente, eles não são só preocupados, como tu falaste, da questão que roupa vestir, leva sombrinha, não levo, mas sim a longo prazo nessa preocupação, principalmente para quem vive no campo. Obrigadão, viu, pelo papo, obrigada por ter trazido essas informações aqui para a nossa audiência hoje. Eu que agradeço, um abraço para todo mundo aí, a gente espera continuar aqui contribuindo com a previsão para todos os gaúchos, aliás, para todo o Brasil. Certo, então conversei com Estael Cias, ela que é meteorologista da METSUL, falando para a gente aí dessas questões, né, dessa chuvarada horrorosa que a gente teve lá em São Paulo, infelizmente, né, vítimas aí, e também da estiagem aqui no nosso estado. Bom, Daniel, volto contigo.